Olá pessoal, eu sou a professora Tara Santos de Ciências, hoje a gente tem aqui o intérprete o Jonathan, eu sou uma mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco, um fone branco, meu cabelo hoje está parcialmente preso, eles são cumpridos, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Agora vamos lá iniciar nossa aula de ciências do sétimo ano, vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, eu sou a professora Tara Santos de Ciências e vamos lá iniciar nossa aula de número 25 do sétimo ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo, eu fico muito feliz de tê-los aqui, que vocês não tenham desistido da gente, que vocês continuem aí nos acompanhando do outro lado. E vamos iniciar nossa aula de hoje, falando sobre o que a gente estudou na semana passada. E na semana passada a gente falou sobre desinformação, fake news e ciência. A gente viu o que era fake news, que é um tipo de informação que é totalmente fabricada para enganar as pessoas e conduzi-las a um objetivo, que aquela pessoa que fabricou a informação quer. E que, na verdade, muitas vezes a gente chama muita coisa de fake news, mas na verdade não é. A fake news é só um tipo de desinformação. A desinformação é um fenômeno que é bem complexo, tem vários tipos de desinformações e uma delas é a fake news. A gente viu que além da fake news, a gente tem esse exemplo que está passando aqui no slide, ele não é um tipo de fake news. Na verdade, a pessoa coloca lá um link, faz uma propaganda de uma coisa que parece ser fácil, mas na verdade, quando você vai lá e clica naquele link, eles roubam suas informações, seus dados bancários. Isso daqui é o que a gente chama de phishing. É como se jogasse uma isca para as pessoas irem lá e clicarem, tá? A gente viu aquele outro caso, que é uma sátira, que não é um tipo de desinformação, mas na verdade, se a pessoa que recebe aquela informação, aquela mensagem, não entende nesse tom de humor, acaba gerando confusão. E é o que a gente popularmente chama hoje de meme, né? A gente teve esse outro exemplo aqui, que esse sim era um caso de fake news, foi uma notícia totalmente fabricada para enganar as pessoas que estão lá vendo aquela informação. E o último foi esse aqui, que a gente chama de clickbait, que também é um tipo de desinformação. Esse daqui tem um título bem sensacionalista para chamar a atenção das pessoas, elas irem lá e muitas vezes, quando elas clicam naquela informação, naquele link que está ali, o que está no conteúdo não tem nada a ver com o título que estava, é só para chamar a atenção das pessoas, para ganhar seguidores nas redes sociais, então isso é um tipo de desinformação que é muito comum. E a gente já viu, né? Que existem vários tipos de desinformação, fake news é só uma delas. Agora, hoje, sobre o que que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que quem já é esperto já viu no primeiro slide que eu coloquei para vocês. E é sobre a energia elétrica e a crise hídrica, que é um tema super atual, que a gente está vendo aí nos telejornais, falando o tempo todo sobre isso. A conta de luz aumentando, isso tem a ver com a crise hídrica, mas o que é isso? Qual a relação entre as duas? A gente vai descobrir hoje aqui na aula. Então, a gente já estudou antes que existem alguns tipos de energia, né? Tem energia mecânica, tem energia térmica, tem energia química, nuclear, luminosa, sonora e tem a energia elétrica. A energia elétrica é a mais famosa, porque ela que vai tornar possível a nossa vivência aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. a gente precisa muito dessa energia, nós somos muito dependentes dela. Então, a energia elétrica está sendo o nosso destaque aqui hoje. E o que é essa energia elétrica? A energia elétrica, ela está relacionada com a passagem de corrente elétrica. E o que é essa corrente elétrica? Na verdade, existe uma coisa chamada de átomos. Os átomos, eles formam tudo que é matéria. E esses átomos, eles têm uma partícula menorzinha, que é chamada de elétrons. Esses elétrons, eles têm carga negativa. E no caso dessa energia elétrica, olha o nome, ó, elétrica, elétrons, tem tudo a ver. São esses elétrons que vão ser organizados em um sentido único e essa organização desses elétrons vai formar o que a gente chama de corrente elétrica. E é nessa corrente elétrica que é transmitida essa energia que chega na nossa casa. Como é que isso acontece? A energia elétrica, ela pode ser produzida de várias formas, mas aqui no Brasil a forma mais comum é através das usinas hidrelétricas. Como é que funciona isso? Primeiro que só essa palavrinha hidro, esse termo hidro, já quer dizer água. Então, a energia que é produzida lá nas hidrelétricas, ela é produzida através do movimento da água nas turbinas. A gente tem ali uma barragem nos reservatórios e essa barragem está ali represando a água. Essa água fica passando em umas turbinas e esse movimento dela passando nas turbinas gera essa corrente elétrica, gera essa energia. Então, essa energia, ela é convertida na subestação e ela é transmitida através dessa corrente elétrica, nessa fiação até chegar na nossa casa. Então, ela vem das hidrelétricas e vai passando por essa fiação até chegar na nossa casa. Então, esse é o processo de produção de energia elétrica mais comum aqui no Brasil. Então, vale ressaltar que nesse processo aí, nessa energia vai passando, ela vai mudando, ela vai se transformando. Por quê? Lembra que quando a gente estudou lá um tipo de energia que é chamado de mecânica? A energia mecânica, ela é produzida através do movimento e é justamente o que acontece aqui lá na fase inicial das usinas hidrelétricas. A água vai passando na turbina e vai gerando um movimento. Esse movimento é energia mecânica e depois essa energia mecânica é convertida em energia elétrica. Então, ela é transformada e aqui ela vai passando até chegar na nossa casa. Então, esse processo de geração de energia, ele não é estático, não é só um tipo de energia que é gerado. Ele começa de um jeito, depois ela pode se transformar em outro tipo de energia. E é possível calcular essa energia que a gente consome no nosso dia a dia. Essa energia elétrica que a gente consome no nosso dia a dia, na nossa casa, ela é possível de ser calculada. É tanto que chega todo mês uma conta de energia na nossa casa. E como é que acontece esse cálculo? Primeiro, que a gente tem que ver a potência daquele equipamento, que é medida em watts ou watts. E isso está escrito no próprio eletrodoméstico. A lâmpada tem escrito, é o liquidificador, o ferro de passar, todos esses na embalagem, até no próprio equipamento, tem descrito ali qual é a potência dele. Ah, lâmpada. Lâmpada de 60 watts. Lâmpada de 30 watts. Então, essa é a potência daquele equipamento. Para calcular quanto de energia está sendo consumida ali, a gente tem que calcular essa potência pelo número de horas que aquele equipamento vai estar ligado. Então, a gente calcula a potência vezes a quantidade de horas que esse equipamento vai estar ligado, vezes a quantidade de dias que ele vai estar em uso. Então, esse cálculo é muito simples, a gente só faz uma multiplicação. A potência do equipamento vezes a quantidade de horas que ele fica ligado por dia, vezes a quantidade de dias que eu utilizo aquele equipamento. E no final, a gente vai ter o consumo. Eu sei que explicando assim, às vezes parece meio confuso. E como eu acredito que muitos de vocês, eu só entendo isso na prática. E é por isso que a gente vai para um exemplo daqui a pouquinho. Antes da gente ir para o exemplo, eu trouxe para vocês essa tabela aqui que ilustra a potência de alguns dos eletrodomésticos que a gente utiliza em casa. Então, aqui tem o chuveiro. O chuveiro, a potência é de mais ou menos 5.500 watts. Por que eu falo mais ou menos? Porque depende. Depende se esse chuveiro vai estar na corrente elétrica que a gente diz. Ah, tem dois tipos de corrente elétrica, a 110 e a 220. Vocês devem ter visto já alguém falando sobre isso. Aqui em Feira de Santana, por exemplo, a gente usa a corrente que a gente chama de 110. Então, se ela tiver, se esse equipamento tiver nessa corrente 110, ela vai ter uma potência. Se ele tiver na corrente de 220, ele vai ter outra potência. E ainda depende também, nesse caso do chuveiro, em qual posição ele vai estar. Vocês já devem ter visto, né, quem tem chuveiro elétrico em casa, que tem algumas posições. Tem a posição para o chuveiro ficar na posição inverno e tem a posição de verão. Se eu coloco aquele botãozinho do chuveiro na posição verão, eu gasto menos energia, porque ele fica menos potente. Se eu coloco ele na posição inverno, eu vou ter um gasto maior de energia, porque ele vai estar mais potente. Então, essa daqui é só uma média de um chuveiro que pode estar na posição inverno, numa corrente de 110 watts, tá? Vamos lá, então. Aqui a gente tem outro exemplo, que é o ferro elétrico. O ferro elétrico, a potência dele é mais ou menos 1.000 watts. A geladeira, 5 watts. A lâmpada, 100 watts, mas tem lâmpada de 60 também. A TV, mais ou menos 90 watts. Agora sim, vamos para um exemplo. E nesse exemplo, eu resolvi pegar o chuveiro, tá? O chuveiro elétrico. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui nesse exemplo uma família de três pessoas. E cada uma dessas pessoas toma três banhos por dia. E esses banhos têm aproximadamente oito minutos cada. Então, fazendo um calculozinho aqui, o que foi que eu fiz? Peguei essas três pessoas, multipliquei por três banhos, que é o que elas tomam por dia. Que dá três vezes três, dá nove. E agora eu multipliquei esses nove pelos oito minutos de cada banho. Deu um total de 72 minutos por dia. Então, nessa casa, essas três pessoas gastam 72 minutos com o chuveiro elétrico ligado. Agora eu converti esses 72 minutos em horas, que dá 1,2 horas. Agora vamos lá. A gente viu que a formulazinha para a gente achar o consumo da energia elétrica é calcular a potência do equipamento, pela quantidade de horas que a gente deixa ele ligado, pela quantidade de dias que a gente usa ele, né? Então, vamos lá. Esse chuveiro vai estar, no nosso exemplo, na posição inverno, lá num lugar que a corrente elétrica é 110. Então, a gente tem uma potência dele de 5.500 watts, nessa condição aí. Então, o tempo de uso por dia foi o que a gente já achou, que é 1,2 horas. Agora a gente precisa achar o consumo. Vamos lá. Como é que a gente faz para achar esse consumo? Primeiro, a gente multiplica a potência pelo tempo de uso. Então, vou multiplicar os 5.500 watts pelo tempo de uso, que é 1,2 horas por dia. Isso aqui deu 6.600 watts hora. Por isso que está W de watts, o H de hora. Só que a gente pode também transformar em quilowatts por hora, que é o que a companhia de energia elétrica aqui do estado da Bahia utiliza, que é o quilowatts hora. Por isso que está essa siglazinha aqui, KWH, quer dizer, quilowatts hora. Como é que eu faço para transformar isso que a gente achou, esse 6.600 que a gente achou em quilowatts hora? É só dividir por mil. Então, eu peguei esse 6.600 que a gente encontrou nessa continha aqui, dividir por mil, que deu 6,6. Isso quer dizer que todos os dias essa família usa 6,6 quilowatts hora, tá? Só com o chuveiro elétrico. Essa continha aqui que a gente fez é só para o chuveiro elétrico. Agora, o que é que eu vou fazer para encontrar isso aqui por mês? Vamos lá. Então, para encontrar o resultado por mês, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aquele resultado que a gente encontrou e multiplicar pela quantidade de dias. Eu vou pegar um exemplo aqui do mês de julho. O mês de julho tem 31 dias. Então, eu vou pegar aquele resultado que a gente achou, que é o 6.100, e multiplicar por 31. Quando eu multiplico 6.600 por 31, eu tenho esse resultado aqui, 204.600 watts hora. Só que a companhia de energia elétrica aqui da Bahia calcula em kilowatts hora. Então, o que é que eu vou fazer? Pego esse resultado que a gente achou e divido por mil. Eu vou dividir, então, 204.600 por mil, que eu vou encontrar esse resultado daqui, 204,6 quilowatts hora. Então, esse daqui é o consumo mensal somente para o chuveiro elétrico dessa casa. Agora, como é que esse número aqui que a gente achou, esse resultado que a gente encontrou, vai virar a conta de energia que a gente recebe em casa? Vamos lá entender agora, como é que esse númerozinho aqui, 204,6 quilowatts hora, vai se transformar naquele valor que a gente tem que pagar no final do mês. Vamos lá, achar esse valor. Primeiro, que existe essa tabelinha aqui, que a gente, inclusive, vê na nossa conta de energia. Se vocês pegarem a conta de energia de vocês, vocês vão ver essas informações nela. Eles consideram, para calcular, cada quilowatts hora tem um valor específico. Se for uma residência, tem um valor. Se for uma residência que tem um cadastro, que a gente chama de baixa renda, que é só ir lá na companhia de energia e fazer esse cadastro, são pessoas que recebem até um salário mínimo por mês. Elas podem, elas têm direito a isso, que é uma tarifa mais baixa. E se a gente estiver falando de um prédio comercial, aí tem um outro valor para aquele quilowatts hora. Então, para esse nosso exemplo, para a gente achar o valor, eu considerei aqui uma casa residencial, que não é de baixa renda, tá? Que não tem cadastro de baixa renda. Então, vamos lá. Qual foi o consumo que a gente achou do chuveiro elétrico por mês? Esse valor aqui, 204,6 quilowatts hora por mês. Então, o chuveiro consome isso aqui. Então, nessa conta de energia aqui, para a gente achar o valor, o que é que a gente tem que fazer? Cada quilowatts hora, numa residência, custa isso aqui, 0,52557. Dá mais ou menos 53 centavos aí por cada quilowatts hora. Então, o que é que eu vou fazer? Pego aquele resultado que a gente achou, que é o consumo do chuveiro elétrico por mês, 204,6, e multiplico por esse valor aqui, que é o valor de cada quilowatts hora. No final das contas, eu vou ter somente, presta atenção, gente, somente com o chuveiro elétrico, essa casa vai gastar 107,53 reais por mês. Isso aqui só do chuveiro elétrico. Imaginem aí. Para achar o valor total do consumo dessa casa, tem que calcular separadamente cada um dos eletrodomésticos de casa. Então, calcula a energia, o consumo de energia elétrica da geladeira, do ferro de passar, da máquina de lavar, das lâmpadas que tem nessa casa. Então, quando a gente calcula cada um desses valores separadamente, e depois junta, aí vai dar o resultado da nossa conta de energia. E aí, gente, muita informação hoje. Será que vocês entenderam aí do outro lado? Me contem aí quem conseguiu entender, quem agora vai calcular aí os eletrodomésticos em casa. Me contem aqui no chat, que eu quero ver muita interação de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou aqui hoje, e que a gente tenha muitos registros depois de vocês aí calculando o consumo dos equipamentos que vocês têm em casa. Só que agora a gente vai fazer uma pausa para tomar água, descansar um pouquinho, e daqui a pouco a gente está de volta para continuar essa conversa na próxima aula, tá? Então, nós vamos ficar aqui aguardando vocês, e daqui a pouco a gente se vê de novo. Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.